O Leônico está classificado para a final com o Bahia. Derrotou o Atlético de Alagoinha 6 a 2, mas não temos o último gol. Primeiro do Leônico, Tinteiro cobra falta, Chiquinho se aproveita da falha da defesa e marca 1 a 0. 2 a 0 para o Leônico, o goleiro falhou e agarrou as pernas de Luizinho. Pênalti. O próprio Luizinho cobra e marca. O Atlético descontou, Esquerdinha lançou o Joãozinho que foi derrubado por Fernando Silva. Pênalti. Joãozinho cobrou e fez 2 a 1. Lançamento de Paulo Roberto para Evilásio que dá um lençol no beck. Outro no goleiro e entra com bola e tudo. 3 a 1 Leônico. Iberê foi repor a bola em jogo e o juiz achou que ele tinha saído da área. Marcou mão do goleiro. Na cobrança, o lateral do Leônico falhou e Fernando diminuiu. Agora Leônico 3, Atlético 2. Falta. Fernando Silva cobra, o goleiro bate roupa. Luizinho pega, sobra e chuta na trave. Na volta, Chiquinho faz 4 a 2. O quinto do Leônico, Chiquinho recebeu o lançamento, deu 2 cortes na defesa e chutou na trave. Luizinho conferiu. Luizinho conferiu.